Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Isabela Gonçalves e a aula de hoje será sobre os níveis de organização biológica. Você já ouviu falar sobre eles? Bom, quando a gente fala em níveis de organização biológica, o que que remete isso? É organização biológica, bio é vida, então é organização dos seres vivos. Então nada mais é do que os seres vivos vão ser organizados de acordo com categorias. E vai essa categoria variando o que? De acordo com a complexidade. Então se a gente está falando de níveis de organização biológica e de seres vivos, a gente vai falar o que? Desde a sua constituição até a sua relação com o meio ambiente. Então a gente vai trabalhar cada nível agora, como é que esses níveis estão o que? Interagindo entre si. E para a gente começar esse nível, eu trouxe aqui uma imagem geral de todos os níveis para a gente começar esse papo. Olhem aí. Então a gente tem como primeiro nível, né, o que? A célula. Afinal, a célula, ela vai ser a unidade básica de todo ser vivo. Então quando a gente estuda uma organização dos seres vivos, a gente tem que começar pela sua unidade fundamental. Logo a gente vai começar pela célula que vai desencadear todos esses níveis até chegar no seu nível mais complexo que? A biosfera. E à medida que esses níveis eles vão passando, né, de cada categoria, a gente tem um aumento de complexidade que a gente vai estudar agora detalhe por detalhe. Então a gente vai começar a falar de que? Da célula. Então como eu falei para vocês, a célula vai ser a unidade básica da vida. E nós teremos dois tipos de célula. A célula procariótica e a célula eucariótica. Então a gente tem a célula procariótica encontrada especialmente nas bactérias e as células eucarióticas nos demais seres vivos. A gente vai ter aí as plantas tendo uma célula eucariótica vegetal e teremos também o que? Animais com essa célula eucariótica um pouco mais complexa. E se a gente parar para pensar, né, a gente olhar o corpo humano, nós teremos diferentes tipos de célula. Então a gente tem aí algumas células do sistema nervoso, a gente tem algumas células do sangue, a gente tem algumas células do músculo. Então a gente vai ter na nossa composição diferentes tipos celulares. Então vocês viram aí a diversidade celular que nós temos. Mas qual seria o nível, né, de organização seguinte? Então o conjunto de células que vão desempenhar ali uma determinada função de diferentes células, eu tenho o que? Um tecido. Então olha a imagem aí de um tecido, por exemplo, sanguíneo. Então a gente tem um tecido sanguíneo que um conjunto de células, vocês estão vendo as plaquetas, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, que juntos vão desempenhar uma determinada função. Então quando eu estudo esse conjunto de células, eu dou o nome de tecido. E existem diferentes tecidos no nosso corpo. Então eu trouxe o exemplo do tecido sanguíneo e eu trouxe o exemplo do tecido nervoso. Então olha aí o tecido nervoso, eu tenho os oligodendrócitos, eu vou ter células da glia e o axônio, né, sendo o principal representante aí e demais células. Então eu tenho também diferentes tecidos para esse corpo humano. Então quais são os tecidos do corpo humano, né? Eu falei do tecido sanguíneo, eu falei do tecido nervoso, mas olha outros aí que eu trouxe também como exemplos. O tecido muscular, o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido ósseo, cartilaginoso. E se nós olharmos atentamente para cada tecido, a gente vai ver essa diferenciação celular acontecendo. Ok, professora. Então eu já entendi o que? A célula como unidade fundamental, um conjunto de células vão formar um tecido e nós temos diferentes tecidos. E o conjunto de diferentes tecidos, o que que vai desencadear, né? Qual é o nível de organização que ele vai seguir? A gente vai ter aí um órgão. Olhem a imagem de um órgão para vocês. Eu trouxe como exemplo o quê? O estômago. Então se eu olho o estômago, eu vou ter diferentes tecidos, olha o que eu escrevi ali, unidos em perfeita harmonia. Então eu vou ter tecido de revestimento, tecido glandular, muscular, tecido nervoso, tecido sanguíneo, dentro de um único órgão. Então olha quantos órgãos, né? Eu trouxe alguns, né? Não trouxe todos, claro. E se a gente for estudar a fundo esses órgãos, esses órgãos vão estar repletos o quê? De diferentes tecidos. Então vocês conseguem perceber esse grau? Venham para cá. Vocês conseguem perceber esse grau de complexidade aumentando? Então eu tinha células, agora a gente já passou a ter tecidos e um conjunto de tecidos eu vou formar órgãos. E aí a pergunta para vocês, vários órgãos reunidos eu vou ter o quê? Qual vai ser o nível de organização biológica de vários órgãos dentro do meu corpo humano? Eu vou formar um? O que você respondeu? Espero que você tenha acertado, porque você vai ter um sistema. Você parar para pensar aí, pensa num sistema do corpo humano assim rápido. E você vai lembrar que esse sistema ele vai ser o quê? Composto por diferentes órgãos. Olhem a imagem aí. Então eu trago aí como exemplo de sistema, o sistema digestório. Olha quantos órgãos nós temos nesse sistema digestório. desde a boca, faringe, esôfago, estômago, pâncreas, fígado, intestinos, até chegar no reto e no ânus. Então eu tenho diferentes órgãos que juntos formarão o quê? Um sistema. E você lembra aí de casa, quais são os sistemas que compõem o nosso corpo? Nós temos muitos sistemas e todos esses sistemas vão ser formados por vários órgãos. Então eu trouxe aqui um exemplo de todos os sistemas que compõem o corpo humano, né? A gente consegue perceber aí os diferentes sistemas. E se vocês olharem esses sistemas atentamente, como a gente trouxe o exemplo do sistema digestório, a gente vai ter aí uma série de órgãos envolvidos, tá? Então a gente já entendeu que o sistema é um conjunto de órgãos e vários sistemas, todos esses sistemas juntos que vocês estão vendo nessa imagem da direita, vai formar um indivíduo, né? Vai formar um organismo. Então o conjunto desses sistemas de forma totalmente integradas, como dentro de uma orquestra, né? Sinfônica, digamos assim, todos eles funcionando integrados e eu tenho aqui um indivíduo, um organismo, tá? Então vai ser o conjunto desses diferentes sistemas que nós acabamos de ver. Então agora, pessoal, a gente vai fechar o nosso olhar, o quê? No nível micro. E a gente vai partir agora para o nível macro. O que seria esse nível macro? A gente agora vai sair do corpo humano, esses diferentes níveis de organização do corpo humano e ir com essa interação com o ambiente. A gente agora vai para o nível macro, olhar como é que essa relação, esses níveis de organização, eles se estabelecem dentro desse ambiente. Olhem aí. Então eu tenho, né? E eu faço esse convite para vocês de olharem e saírem, né? Então eu tenho ali um indivíduo e esse indivíduo ele é composto de uma espécie, na verdade ele faz parte de uma espécie e a partir dali a gente vai ter a população, comunidade, ecossistema e a biosfera. Agora vai ser fácil, o próximo nível é bem tranquilo. Eu tenho a espécie humana. Se eu tenho um conjunto de espécies ali na cidade do Rio de Janeiro, eu tenho o quê, então? Um conjunto de indivíduos da mesma espécie, eu vou ter uma população. Então quando a gente fala qual é a população, né? Que habita ali o Rio de Janeiro, a gente tem o quê? A gente está estritamente falando de indivíduos da mesma espécie. Então olhem aí a imagem. Eu trago como exemplo para vocês a população humana, a população de flamingos, uma população de girassóis. Ah, professora, se eu estou estudando numa floresta, sou uma bióloga e eu quero trabalhar com a população de mico-leão-dourado. Então você vai trabalhar apenas o quê? Com espécies, um conjunto de espécies de mico-leão-dourado. Então você está ali estudando a população, somente as características do mico-leão-dourado, tá? A mesma coisa para qualquer outro ser vivo, tá? E se eu tenho ali outras populações e você quer estudar num nível maior, num nível macro, né? Eu sou uma bióloga e, ah, eu quero estudar, na verdade, os primatas. E dentro dos primatas eu vou ter o mico-estrela, o bugi, o mico-leão-dourado. Então eu estou começando a estudar o quê? Uma população? Não, eu estou começando a estudar várias populações. Então se eu estou estudando ali várias populações, ó, mico-leão-dourado, mico-estrela e bugio, eu vou ter ali o quê? Uma comunidade. Então eu vou sair do nível de população e vou para o nível de comunidade. Então olha a imagem aí que eu trago como exemplo de comunidade. A comunidade, ela, na verdade, vai ser o quê? O conjunto de várias populações ali que estão interagindo. Olhem essa comunidade que eu trouxe para vocês mostrando um recife de coral. Então eu tenho aí essa comunidade biológica, ou seja, essa comunidade de seres vivos sendo representada por várias populações. Então se você é um biólogo e quer estudar uma comunidade, você não vai estudar apenas uma população, mas sim várias populações. Então eu trago esse exemplo aí de um recife de coral, vocês conseguem ver a diversidade. E também aqui eu trago um exemplo o quê? De uma vegetação, de uma floresta. Então por mais que a floresta pareça ser homogênea, eu tenho ali várias populações formando ali uma comunidade. E agora, pessoal, se eu tenho essa comunidade, né, diferentes ali, populações, e eu trago agora a associação e a interação dela com os aspectos físicos, ou seja, com os elementos abióticos. Lembram? Os elementos bióticos são seres vivos. E os elementos abióticos, eu vou ter a luz solar, eu vou ter a água, eu vou ter a temperatura da água, eu vou ter várias características físicas do ambiente. Se eu quero estudar aquela comunidade, mas como ela se interliga, como ela se relaciona com essas características, eu vou estudar somente a comunidade? Não, eu vou estudar um nível de organização maior que a gente vai chamar de ecossistema. Quando eu estudo o ecossistema, eu estudo as comunidades, as interações da comunidade com o ambiente. Então às vezes eu quero ver a influência da água, por exemplo, na população de coral. Eu estou fazendo um trabalho de ecossistema, eu tenho várias espécies de corais envolvidas e a temperatura da água afetando essa população. Entenderam? Eu trouxe uma imagem para vocês entenderem esse ecossistema, olhem aí. Então vocês conseguem perceber que eu vou ter ali, ali eu trouxe o exemplo dos consumidores, né? Mas eu tenho o produtor, então eu tenho a população de plantas, a população de esquilos, a população de lobos. Então eu vou ter ali o quê? Uma comunidade, eu tenho três populações. Porém eu estou ali relacionando o quê? Os aspectos físicos. Então se eu estou relacionando, interagindo esses aspectos físicos com os biológicos, eu vou ter ali um ecossistema. Então quando a gente estuda a nível de ecossistema, a gente tem essa associação, né? Dos organismos presentes, da comunidade que está ali estabelecida, com os elementos do ambiente, né? A sua integração e a sua relação. E por último, para a gente finalizar nossa aula, a gente tem aí o maior nível de organização e o mais complexo, que a gente vai chamar de biosfera. Na biosfera, a gente vai ter o quê? A integração desses ambientes, então a gente tem atmosfera, hidrosfera, litosfera, com essa biosfera. Então a biosfera nada mais é do que a integração, né? A gente tem aqui uma zona de vida e a gente tem todos esses componentes, né? Que vão, na verdade, compor o nosso planeta Terra. Então a biosfera vai ser essa zona de vida nesses ambientes. Eu não vou estudar apenas uma característica do ambiente, como no ecossistema. Eu, na verdade, a biosfera, a gente está falando o quê? Numa escala muito maior, numa escala global, tá bom? Então, assim, esses foram os níveis de organização biológica, né? Desde o nível micro, que a gente conseguiu estudar as células. Passando das células, a gente viu os tecidos, a gente viu os órgãos, a gente viu os sistemas, os indivíduos, até chegar no nível macro, né? Até chegar nessa relação desse indivíduo com o seu ambiente. Então a gente tem a espécie, a gente vai ter populações, comunidades, ecossistemas e, por último, essa biosfera que compreende todos esses aspectos que a gente estudou. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado da aula e até a próxima. Tchau, tchau!